Dizia Rabi Yaakov Yosef de Polna, o Toldot Yaakov Yosef, o primeiro grande discípulo do Baal Shemtov, que escreveu um livro sobre o racidismo. O prazer do corpo é um sofrimento para a alma. O prazer da alma é um sofrimento para o corpo. Talvez esse mestre racídico tenha se baseado numa passagem que nós encontramos no Zohar Akadosh, no livro místico da Kabbalah, que nos fala que A força e o vigor do corpo muitas vezes está associado ao enfraquecimento da alma. E vice-versa. A força e vigor da alma está associada ao enfraquecimento do corpo. Na realidade, o Maguid Mesrich dizia que um pequeno orifício no corpo pode representar um grande buraco na alma. Ou seja, o movimento racídico contestou jejuns adicionais, aqueles prescritos no nosso calendário na Al-Hah, ou mortificações, abstinências. Mais do que isso, diziam que uma pessoa com fome não é capaz de ter inspiração para fazer uma reza boa, para estudar Torá com vigor, ou mesmo para correr, realizar uma mitzvah ou ajudar o seu próximo. Então, preservavam muito a ideia da integridade do corpo físico. Mas, ao mesmo tempo, nós devemos saber que dedicar-se ao prazer do corpo somente, isso é algo que enfraquece e deteriora a sensibilidade da alma em ter um prazer espiritual. Ou seja, o corpo tem que ser preservado nas suas necessidades vitais, mas o prazer da pessoa tem que residir em algo mais elevado. E o prazer da pessoa, a pessoa está aqui nesse mundo para cultivar o prazer mais elevado de todos. É que, infelizmente, nós somos seres, por vezes, tão materialistas, tão corpóreos, tão vinculados ao universo e ao prazer físico, que sequer temos ideia do que significa um prazer espiritual. Mas, ele nos diz, e por isso, para nós, o prazer da alma, muitas vezes, é um sofrimento para o corpo. Mas, o verdadeiro prazer, para o ser humano em geral e para um Yehudi em particular, reside no prazer da alma, mesmo que isso represente um pouco de sofrimento para o corpo.